O funcionário de uma empresa de Rio Verde foi preso depois de apresentar um atestado médico falso na empresa que ele trabalhava. Ele ficou uma semana inteira sem ir ao serviço. Sabe o que é o mais curioso disso tudo? É que ele conseguiu o atestado na internet, sem nenhuma dificuldade. Esses são os falsos atestados médicos que o funcionário apresentou na empresa do ramo da construção civil em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Um recomendando o repouso de três dias e o outro de dois. O primeiro foi entregue no dia 21 de novembro e o outro no dia 25. Ou seja, no fim, ele ficou a semana toda sem trabalhar. O criminoso é um jovem, tem apenas 23 anos de idade. Ele trabalhava como ajudante geral na empresa. E depois que a farsa foi descoberta, ele acabou demitido e também foi preso pela polícia civil. A polícia civil foi acionada pelo médico aqui da cidade, que teve conhecimento que um documento em seu nome, um atestado médico, foi falsificado. Consequentemente, foi feito o trabalho investigativo. Essa pessoa foi encontrada, foi presa. Ele responde agora não somente pela falsificação de um atestado médico falso, mas também pelo uso desse documento, o que caracteriza crime pela legislação brasileira. Estando essa pessoa de sujeito, é uma pena que pode ultrapassar seis anos de reclusão. Durante a abordagem policial, o funcionário revelou que foi ele mesmo quem confeccionou os falsos atestados, com a ajuda de um site na internet. Ele chegou a mostrar o passo a passo para os policiais. Aí você clica aí, aí você põe os dados, os dados, os dados do centro médico, tudo, o nome do médico, pode ser tudo. Mas o nome do médico é você que põe? O dono médico você põe na clínica, aí eles já te dão lá. Ah, tá, ele mesmo puxa no caso. Sim, para você escolher um. Eu cliquei em qualquer um, entendeu? Aí depois é só você botar seu e-mail e enviar. E pronto, já veio seu e-mail com ele pronto. Para ausentar o trabalho, ele fez uso desse documento, apresentando no seu setor de RH, para ausentar do trabalho durante alguns dias. A empresa desconfiou daquele documento, entrou em contato com o médico, e o médico, vendo que o documento era falso, veio até a delegacia, registrou a ocorrência. Nas redes sociais, é bem fácil encontrar alguém vendendo atestados médicos falsos. Basta uma busca rápida na internet, que aparece em vários perfis, oferecendo documento fraudulento. Em média, os falsificadores cobram R$ 130,00 por atestado. Mas o valor pode aumentar, dependendo da quantidade de dias de repouso desejado. Responde pelo crime, aquele que produz o documento falso e aquele que faz uso de documento. Toda pessoa que compra um atestado médico ou qualquer documento, sabendo que é de procedência ilícita, ele foi falsificado, e fazendo uso daquele documento, responderá criminalmente. E por conta da pena que ultrapassa quatro anos de prisão, é um crime sem fiança. O jovem de Rio Verde foi levado da delegacia para a Casa de Prisão Provisória, a CPP da cidade. É, parece um crime inocente, benigno, né? Mas não, né? Falsificação de documento e da cadeia, sim, senhor. Agora ele descansa, né? Ele queria tanto descansar na cadeia. Cruel isso, né? Cruel isso, né? Cruel, extors��오. Cruel, extorsarina. António. Que du onça. É um aparatista. Vai estar tudo pra lá. Obrigado.